Um menino de um ano e oito meses, ele morreu depois de ser picado por um escorpião no Vale do Mucurí. Oi equipe, eu já vou perguntar aqui só pra confirmar. Eu falei de um caso essa semana, não é caso repetido não, né? Isso é um outro caso, o outro foi em Santo Antônio do Jacinto. Meu Deus! O caso foi registrado em Novo Oriente de Minas, em outra cidade, tem outra vítima. A criança chegou a ser socorrida, mas ela morreu em Toflatônico. Gente do céu! Deixa eu chamar o Fantônio Pes aqui. Ô Fantônio, eu achei aqui que estivesse tocando em assunto repetido. É só o assunto que é repetido, né? O Fantônio muda a cidade e muda a vítima, Fantônio. Que tragédia que você vai contar, meu amigo? Bom dia pra você! Bom dia, Nicomédi. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Valancheiral. Nicomédi, infelizmente, nós temos que noticiar essa situação de uma criança de um ano e oito meses que foi picada por escorpião, quando a família que é de Teoflotone, preste bem atenção, a família é de Teoflotone, da zona rural de Teoflotone, e a família foi visitar os parentes em Novo Oriente de Minas. E em dado momento, a criança foi picada pelo escorpião e foi feito rapidamente a transferência dela de Novo Oriente de Minas até Teoflotone, que é pertinho, 35 quilômetros, né, meu filho? 35, né? Então, dos 35 quilômetros de Novo Oriente de Minas até Teoflotone, então, rapidamente chegou na UPA. Mas, apesar de todo o esforço da equipe médica, de todos os profissionais da saúde, não foi possível salvar a vida dessa criança de um ano e oito meses. E agora vai ser feita em Novo Oriente de Minas também uma verificação do que aconteceu, por que esse escorpião estava no imóvel, e aqui vão os nossos sentimentos à família por esse acidente que tirou a vida dessa criança de um ano e oito meses, né, Comédios? Muito triste, muito triste, meu Deus. Bom, gente, falar o quê? O que o apresentador pode comentar numa hora dessa? Qualquer frase que eu disser aqui não traz a criança de volta, gente? É uma tragédia gigante, né? O outro caso anterior, o meu diretor, foi Santo Antônio do Jacinto, sou confirmado pra mim? E esse caso é em Novo Oriente de Minas.